Boa tarde pessoal, isso aqui é minha primeira videoaula, tá? E como eu tinha dito pra vocês, eu vou falar um pouquinho sobre Blend If, tá? Como eu vi que ninguém marcou essa opção na minha enquete, então eu desci começar por ela, já que eu acho que é porque o povo tem mais dificuldade, né? Tá, vamos lá, onde fica a Blend If? Eu acho que ninguém repara onde fica essa opção, né? Fica dentro do painel, né? De qualquer camada. Aqui ó, essa opção aqui pessoal, Blend If, aí tem duas opções, This Layer e Underline Layer, tá? É essa opção que a gente vai usar pra fazer o efeito que a gente quer, mas vamos lá. O que que é o Blend If? Quando eu quero fazer a interação entre duas camadas, uma sobre a outra, o que que eu uso normalmente? Eu uso essas opções de mesclagem, certo? Eu vou aqui, né? Por exemplo, tá no normal. E vou vendo, né? Conforme eu vou passando, como vocês estão vendo, vai vindo uma porrada de interação entre luz e a falta de luz. Cor, cor clara, cor escura. Vai acontecendo esse tipo de interação, né? Pô, beleza. Tem algumas aqui que todas são úteis. Cada uma a seu tempo, né? Mas, isso peca em algumas coisas, quando eu quero fazer determinadas coisas certinhas. A interação, nesse caso, tá acontecendo da camada toda de cima com a camada toda de baixo, né? E eu não quero usar a camada toda de baixo desse jeito. Vamos supor que eu quero usar só nessa camada aí de piso, né? Como vocês estão vendo, quadriculado. Eu quiser só usar a parte branca, os ladrilhos brancos, né? Ou os pretos. Eita, ou os pretos. Como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou fazer? Essa é a questão, né? Aí que entra o blend if. Vamos lá. Vamos supor, deixa eu voltar aqui pra normal. Vamos supor que eu quero fazer com que essa camada de ferrugem, cobre, só apareça nos ladrilhos brancos ou só nos pretos. Como é que eu vou fazer? Bem, eu vou aqui. Tem duas extremas aqui no Underline Layer, tá? A esquerda, o preto. A direita, o branco. Eles vão trabalhar com luminosidade. Se eu mexer o preto, reparem que onde é preto na camada de baixo aparece, ou seja, como se ela ficasse por cima da minha camada de cobre. E a camada, e a parte branca dos ladrilhos, não. Ela ainda continua por baixo. Tá reparando essa interação? E à medida que eu vou aumentando, até eu chegar no ponto que é a parte clara, ó, eu vou juntar os dois pontos, desaparece completamente, certo? E a mesma coisa, se eu quisesse fazer o contrário. Ó, agora é o preto que ficou por baixo e o branco que sobressaiu, certo? O que que isso me proporciona? Vê se vocês concordam. Quando o Blend Options lá falha, ou seja, não tem nenhuma opção de interação de camada que consiga me dar o retorno que eu quero, eu uso isso. Ou, né, eu já sei que lá não vai funcionar, então eu venho aqui e mexo nessa barrinha até onde eu quero. Tá entendendo? Então vamos lá. O que que acontece aqui? Eu tenho que descobrir os limites onde começa a aparecer, onde tá total, aparecendo total e onde termina, né? Daí eu vou pegar esse intervalo e vou colocar. Como assim? Vamos usar o branco aqui. Segurando Alt, clico, seguro Alt, arrasto. Repare que dividiu. Isso aqui eu vou fazer os limites onde vai acontecer a minha interação. Então vamos lá. Vamos lá, fazer aqui. Mais ou menos. Não vou parar pra fazer tão bem não, tá, galera? Porque essa aqui requer só um pouquinho de paciência, né? Assim mais ou menos. Vai, tá bom. Vai ter horas que vai falhar um pouquinho ou não devido a partes da imagem de baixo que tá com mais clara. Tá com um pouco mais de luminosidade. Reparem que aqui em cima, ó, tá claro. Então com certeza aqui ia dar um pouco de errado. Porque, poxa, esse ladrilho era pra ser escuro, né? Ser quadrado. Como esse, esse e esse. Mas ele tá um pouco mais claro devido a luz. Então ele com certeza interagiu de uma forma que não ia gostar. Mas vamos lá. Repararam que foi, né? Funcionou. Não usei nada complicado. Não tive que fazer seleção. Não tive que apagar. Não tive que quebrar a cabeça. Da mesma forma ia acontecer se eu fizesse com a parte preta, tá? Vamos lá. Olha, vejo um ponto. Out pressionado. Out pressionado, seguro. Arrasto. Beleza. Vou achando o ponto. Como eu disse, há falhas devido a luz. Olha só. Aqui tá com falha. Aqui tá com falha. Já começa a não ser mais o preto e branco, né? Que eu quero, né? Começa a dar errado. Aí é culpa da imagem. Não é culpa da função. Beleza. Se eu estiver satisfeito, dou um ok. E tá tudo bem. A imagem é mexível. Você pode ver que ela interage com qualquer parte. Porque foi dada essa função a ela. Então não tem nenhum problema. Caso você se arrependa. Tipo, não gostou, quer mudar. Essa função não é destrutível. Ela pode, você pode ir lá, dar dois cliques de novo na camada e vai estar novamente aqui a função. Se eu arrastar essas barrinhas aqui, vai voltar tudo normal. E não vai ter nenhum problema. Ou seja, é uma opção boa, é uma opção rápida e dá um retorno bom. Tá. Beleza. Vamos dar outro exemplo. Vou dar um cancelo aqui. Apagar essas duas. Aparecer essas duas aqui. Quais são as duas camadas que eu tô usando agora? Uma de planta, né? Fungos, eu não sei direito. E um muro simples. Bem, bem, bem tranquilo. Agora o que é que eu quero fazer? Eu quero com que... Eu vou pegar algo mais complicado. Eu quero que apareça esse... Essa folhagem, né? Vamos chamar de folhagem, né? Essa planta apareça na parede. Essa textura de parede aqui. Mas não simplesmente na parte clara ou na parte escura. Repara que é muito irregular essa textura aqui. Não tem uma parte clara certa ou uma parte escura certa. É ficar meio irregular. Não é isso que eu quero. Eu quero que apareça igual limo de parede. Começando da parte de baixo tem. E quando for pra parte de cima não tem. Ou vice-versa. Como o muro de casa. Em cima tem muito e vai chegando embaixo não tem. Porque vai crescendo. Então, pô, como é que a gente faz isso? Repara. Se eu tô falando pra vocês que essa função trabalha com luminosidade. Então, dependendo de onde estiver claro e escuro. Ela vai interagir de uma forma. Então, eu vou forçar essa imagem aqui. Ficar mais clara em uma parte ou mais escura em outra parte. Como eu vou fazer isso? Eu vou usar... Eu posso fazer uma nova camada e adicionar um degradê. Vamos lá. Em cima da parede. Nova camada. Puxo um degradê aqui. Beleza. Não precisa de ser nem tão duro aqui. Pode ser até meio cinza. É... Coloco já o Multiplio. Pra conseguir visualizar. E puxo o degradê. Tá? É... Pode ficar... Ficou mais ou menos o que eu quero. Vamos lá. Melhorar. Beleza. Ficou o que eu quero. Ficou. Ficou satisfatório. Aí eu vou... Nessa camada aqui. Que é o limo, né? Vou lá. Blend Options. É... Mexo. Repara que... Eu mexendo pra parte preta ficar visível. É... Como o meu degradê for de preto pra branco. De cinza, né? Pra branco. De cima pra baixo. A parte de cima aqui não tem. Ou se eu fizer o contrário. A parte de baixo que não tem. Por que a parte de baixo que não tem? No caso, só uma das duas não teria. Em cima ou em baixo. Porque eu forcei. A uma parte ficar mais escura. A uma parte ficar mais clara. De forma que quando eu usasse essa ferramenta. Eu teria o retorno que eu quero. Que é isso. Uma parte de cima ou de baixo. T. E a outra por sua vez. Não T. Daí eu posso regular isso aqui um pouquinho melhor. Como eu falei, né? Deixar alto pressionado. E posso colocar os limites. Aí depende do que eu quero. E um pouquinho de paciência pra ajeitar. Pra ter a opção que eu quero. Se eu forçar demais vai ficar transparente. E uma folhagem no muro nunca vai ser transparente. Então eu tenho que deixar uma coisa que dá um ar natural. E que fique legal. Sei lá. Assim. Eu não sei. De repente assim tá bom. Tudo vai depender desse jeito que eu fiz. Usando o degradê, tá? Um degradê muito forte. Muito pequeno. Mais de um degradê. Eu posso tacar uma porrada de degradê na mesma camada. E ficar falhando. Parecer um half tone. De forma que eu tenha essa interação. Mas não é o que eu quero, tá? Eu quero desse jeito. Beleza. Fiz. Eu consegui esse retorno. Pra ver o que vocês acharam. Ó. Aqui não tem. Ou melhor. Aqui tem. Do jeito que eu quis pôr. Eu poderia mudar de qualquer forma. E aqui em cima tá cheio. Que é o que eu quero mesmo, tá? Poderia, como eu falei. Tacar um degradê diferente aqui. De forma. Que ficasse diferente na hora que eu usasse o blend if. Tá? Assim, é bem simples. Não tem muita... Não tem muita... Não tem muito caô, não. Vou adicionar uma coisa aqui. Só pra enriquecer. Como é que eu faço agora. Pra... Se eu quiser escrever algo nessa parede. Sabendo que essa parede está... É... Sob essa planta, né? Essa... Isso daí. E eu tenho que fazer essa interação assim mesmo. Como é que eu faço? Tá. Vamos lá. Vamos criar uma camada de texto primeiro. Automaticamente já vai ser criado, na realidade, né? Deixa eu só puxar o texto. Demora um pouquinho. Dependendo da quantidade de fonte. Beleza. Vou colocar aqui. Blend... Blend if. Tá. É... Um ok. Demora. Vamos mudar a cor. Eu quero que seja estilo grafite. Então... Vou colocar aqui o stroke. Não quero preto, quero vermelho. E o bordo de cima. Não ficou muito bem visível ainda, tá? Porque tá surda essa camada. Vou colocar por cima. Agora vocês já enxergaram, né? Beleza. Só que isso aqui tá chapado. Tá duro. Eu quero que tenha interação. Como é que eu vou fazer pra ter essa interação? É... Primeiro, eu vou... Pra ter essa interação, ou seja, pra eu sentir que isso tá desenhando na parede, Eu vou ter que usar um displace. Displace map. Ou mesclagem na tradução. Tá? É... Como é que eu vou fazer isso? Beleza. Eu quero um displace de que objeto? Vai ser do objeto onde eu tô fazendo o desenho. Qual é? A parede. Então eu vou lá. Apago tudo. Apago tudo não. Escondo tudo. É... Dou um... Ctrl Shift S. Tá? E vou salvar como? Coloca aqui... Displace parede. Ponto PSD. Vou salvar na área de trabalho mesmo. Salvei. Beleza. Mais nada. Volto com todas as camadas. É... Vou no meu texto. Como tá aqui. Vou em filtro. Distorcer. Displace. Vai pedir que tem que ser rasterizado, né? Vai virar um objeto normal. Dou um OK. Escala. Horizontal e vertical. Não vou explicar isso. Colocar 3x3, caso que já basta. Dou um OK. Vai pedir pra carregar o arquivo PSD. Vou lá em Displace parede. Esse arquivo aqui. Dou abrir. Vocês podem não reparar, mas deu uma pequena distorção nas letras. De forma que fique suave. Beleza. É... Mudo pro Musply. Vamos ver se o Musply resolve. E agora vem a questão. Eu quero que ele interaja com essa folhagem. Eu vou fazer um Blend If nele também. Olha lá. Deixa eu ver aqui com esse. Eu quero que... Deixa eu dividir. Aí vai depender aqui de quanto vocês queiram, né? O ponto claro ou o ponto escuro. Não quero isso aqui. Vai subir no branco. Vai subir no preto. Tem que parar pra regular com muito mais calma. Devei ter testado isso aqui antes. Mas testei. O resultado tá. Beleza. Vai dar uma interação. Eu quero que fique. A imagem final... Tem que ficar igual a essa daqui, ó. Só mostrar pra vocês. Fica igual a... Essa daqui. Essa foi a que ficou com o melhor resultado do que eu tinha feito antes. Tá? Bom, beleza. Espero que vocês tenham gostado. Né? É uma opção bem simples, tá? Mas tem um resultado muito bom e não destrutivo. Você sempre vai poder voltar atrás e mexer no que você quiser, tá? E é isso aí, pessoal. Valeu e... Eu espero continuar fazendo as próximas. Até.